Olha, em Presidente Epitácio, moradores estão preocupados com a situação das casas onde moram. Isso porque um vazamento de esgoto fez com que rachaduras começassem a aparecer por todo lado, viu? A situação que começou em novembro do ano passado segue até agora sem nenhuma solução. Essa era a casa onde o Danilo morava, no Jardim Alto do Mirante, em Presidente Epitácio. As paredes rachadas assustam. A situação é ainda pior quando se olha para o chão. Um enorme buraco se formou no quintal. Segundo o funcionário público, um defeito na rede de esgoto causou os prejuízos estruturais. O dia que começou a trincar as paredes, enfim, estava sua esposa na casa, foi isso? O que ela relatou para você? Ela me ligou e escutou uns estralos a princípio, né? E naquele momento isso foi duas horas da manhã, três horas da manhã. E ela não conseguiu detectar a princípio. Aí por volta das cinco horas, meu vizinho me ligou no serviço também, informando que tinha água da minha casa indo para a casa dele. E o problema não parou por aí. Logo na sequência, mais duas casas também foram danificadas. Os estragos atingiram essa aqui da esquina e aquela, bem ali ao lado. Todas estão interditadas pela Defesa Civil. A Sabesp se responsabilizou pelo ocorrido em outubro do ano passado, que chamou de extravasamento do esgoto. Mas o tempo passou, os moradores dizem que procuraram a empresa por mais de uma vez. E tudo continua na mesma situação. É só prazo em cima de prazo, enrolando a gente e às vezes até não atendendo a gente lá. O Márcio mostrou para a nossa equipe o tamanho da dor de cabeça. O imóvel está comprometido e ele teme que possa desabar. A promessa foi de que eles seriam indenizados. Essa casa está fechada já vai fazer três meses. Eu tive, vamos supor, ela é 60% da minha renda. Eu estou tendo dificuldade financeira de sobreviver. Tive que pagar a quebra de contrato para o meu inquilino. E a Sabesp disse que ela vai me indenizar, só que não me dá um dia, não me dá um prazo, não me resolve o meu problema. Entendeu? E o que eu preciso é que resolve o meu problema. Porque, querendo ou não, eu preciso desse dinheiro dessa casa para viver. E a falta de solução começou a afetar outras casas. Na do Gilson, as paredes estão com essas fendas. As rachaduras acompanham toda a extensão do muro que divide as casas. O servidor público está preocupado. Qualquer chuva que dá, minha mulher mesmo fica preocupada. Porque eu trabalho à noite e ela fica sozinha aqui em casa, ela fica preocupada. Eles interditaram a minha casa e até hoje, para mim, praticamente, nada. Tudo que eles pediam para mim, eu levei para eles. E até hoje, não teve resposta nenhuma. Isso é um investimento numa vida, né? Ninguém compra uma casa com facilidade, né? E a gente batalha para isso. Uma casa que eu gosto daqui, né? Uma casa boa. Eu sonhei com essa casa. E hoje eu fico nessa tristeza. Minha esposa, então, nem se fala. Não gosta de passar nem na frente da casa, porque bate uma depressão nela enorme. É o sonho que vira pesadelo. Nessa, a BESP diz para a gente que tem emprestado assistência às famílias. Entre as medidas tomadas, a empresa afirmou que fez a transferência dos moradores do imóvel mais afetado para outra residência. Dos quatro imóveis atingidos, houve acordo de ressarcimento com um dos proprietários. Os demais apresentaram orçamentos de reconstrução das casas que estão sendo analisados pela companhia. Sabesp disse ainda que negociará com os clientes a melhor forma de ressarci-los pelos danos. Em relação a prazos, a companhia não se posicionou. Não deu uma previsão de quando isso vai ser concluído realmente. Não deu uma previsão de quando isso vai ser concluído realmente.